Mais um fazendo vídeo! Que saco, hein? Olá, espero que você esteja muito bem! Meu nome é Marcos Alexandre e esse é o primeiro vídeo desse projeto Marcos Business que eu tenho certeza que você vai gostar porque vem muito para somar com você e para somar comigo também porque é uma via de mão dupla eu aprendo a cada vídeo que eu vou fazer, a cada conteúdo que eu for escrever e eu te falo que nesse projeto foi tudo muito fácil até aqui foi fácil fazer o site, foi fácil criar as redes sociais, foi fácil definir a marca e esse momento talvez tenha sido um momento que desse primeiro vídeo talvez foi o momento mais difícil, foi o que foi mais difícil até hoje de repente se eu pedisse para minha filha de 9 anos fazer um vídeo ela teria muito mais facilidade do que eu fazer e você? Você também já teve dificuldade com essa coisa de vídeo? Fazer vídeo? Falar em público? Já sentiu dificuldade disso também em algum momento? Às vezes você até precisa de fazer e tem medo de fazer Pois é, é um tabu, né? É um medo que a gente tem que destravar e tem um problema ainda muito mais quando eu via vídeos até um certo tempo atrás eu tinha muita resistência nossa, mais um gravando vídeo todo mundo gravando vídeo agora, que moda, né? E eu pensava que quando eu fosse gravar vídeos as pessoas também poderiam ter o mesmo sentimento, a mesma percepção agora o Marcos também agora esse cara também, mais um aparecendo aí nas redes sociais na tela do meu telefone só que a gente precisa de se comunicar quem é o que sem comunicação? Tenho certeza que você quando conversa com o seu melhor amigo você quer, ou sua melhor amiga você quer contar aquilo que você viveu no período que você ficou fora, né? sem ver aquela pessoa e eu sou uma das pessoas que eu gosto de conversar às vezes você vai num evento você vê um amigo que você não vê há muito tempo ou um colega ou até mesmo alguém que você nunca viu mas que você começa a conversar na fila de alguma coisa ou você começa a bater papo e ali você começa a compartilhar trocar experiências, sempre legal e esse é um dos principais motivos de eu estar aqui porque nesses compartilhamentos nessas conversas de rodas de colegas de amigos, etc as pessoas sempre me pediram Marcos, você precisa de compartilhar para mais pessoas principalmente para o mundo do empreendedorismo mas não só para as pessoas que empreendem eu já fui funcionário já fui assistente já fui aquele cara que executava no operacional fui promovido já fui coordenador e nível de gerência e depois resolvi abrir o próprio negócio então assim, a gente consegue graças a Deus conversar com todos os níveis de profissionais diferentes áreas e a gente sempre tem bons assuntos para poder conversar porque tudo por mais que os processos a competência técnica é diferente um faz uma coisa outro faz outra mas existe uma regra geral que é igual para todo mundo em todas as empresas em todas as áreas profissionais seja como empreendedor seja como não tudo se alinha em pessoas pessoas são iguais e elas às vezes moldam um pouquinho o comportamento para atuar em uma área ou em outra mas são pessoas e nessas conversas com pessoas compartilhando experiências eu sempre fui cobrado Marcos, você precisa de escrever mais você gosta de escrever você precisa de fazer vídeos compartilhar suas experiências e eu sempre tive resistência e nesse processo todo foi uma das coisas que mais demorou um pouquinho só não demorou mais se eu for voltar um pouquinho ao passado do medo que eu tinha de falar em público talvez até tenha ainda medo de falar em público não acredito que seja nem 10% do que eu tinha antes mas eu já tive muito medo de falar em público isso e você? você tem medo de falar em público? tem pesquisas que dizem que o medo de falar em público supera até mesmo o medo de morrer do ser humano então as pessoas às vezes tem mais medo não é estatística em pesquisas o medo de falar em público foi mais citado do que o medo da morte eu tive muito medo de falar em público até mesmo por algo da minha infância a gente onde nasceu como cresceu como foi a educação que a gente recebeu com quem a gente vivia se a gente era mais ou menos protegido de conversar com as pessoas como que funcionava então assim eu trouxe da minha infância esse jeito bobo de ser o jeito talvez jeca de ser do interior então eu tinha muito medo de falar em público eu me lembro que a primeira reunião que eu fiz coletiva que eu fiquei na frente falando para as pessoas as minhas pernas tremiam bastante eu escondia atrás de uma mesa sem que as pessoas percebessem o exagero da minha tremedeira e fui vencendo isso na prática fazendo através das necessidades e hoje eu estou aqui também quebrando esse tabu essa crença de que as pessoas talvez não vão gostar de me ver falando ou que vão achar que é mais uma pessoa e isso até é bom porque me traz uma grande responsabilidade uma grande responsabilidade em gerar um conteúdo que realmente seja diferenciado em apresentar a você experiências que venham somar com você que venham fazer você crescer realmente profissionalmente crescer como pessoa também talvez você nunca vai me ver pessoalmente mas que essa que o que eu falei até aqui mesmo faça com que você aprenda algo porque meu objetivo nesse projeto é gerar aprendizado é construir o meu propósito é esse é construir na vida das pessoas e que você tenha aprendido também até aqui e grave o seu primeiro vídeo não tenha medo e não pense como eu pensava e se pense se você pensa como eu pensava que as pessoas não iriam gostar de ouvir você falar tenha essa responsabilidade também de ser diferente de entregar algo sério para as pessoas porque o mundo que a gente vive é um mundo de desconfiança as pessoas não tem muito compromisso com as outras e isso me traz mais responsabilidade ainda é entregar para você um conteúdo realmente diferenciado e um dos outros tabus que a gente tem para falar para uma câmera é na verdade não falar para a câmera e como é meu objetivo gerar aprendizado até nesse vídeo de apresentação que eu faço desse projeto novo Marcos Business essa crença poxa falar em público esse tabu foi quebrado eu consigo falar para o público não tenho medo das pessoas mas e falar para uma câmera onde eu não estou vendo as pessoas falar para um objeto então você já pensou assim alguma vez você tem essa dificuldade e aí você precisa de quebrar a gente tem que quebrar essa essa crença de que eu estou falando para uma câmera eu não estou falando para a câmera a câmera pouco me importa a câmera eu estou falando para você que está aí me vendo a câmera é apenas um canal uma ferramenta que me faz chegar até você eu aproveito que você está aí vendo essa pessoa que lhe fala para lhe agradecer por você ter ficado comigo até aqui por estar me vendo por estar me assistindo o seu precioso tempo nesse mundo de pessoas nas redes sociais nas mídias no digital nós não temos tempo o nosso tempo a gente é que faz e o nosso tempo é feito de acordo com as prioridades que a gente dá de acordo com a prioridade com algo se é importante para a gente ou não a gente faz tempo e nesse seu precioso tempo eu tenho muito em que além agradecer por você estar comigo e eu espero contar com você ao longo dessa jornada é uma jornada que eu quero realmente como já falei somar com as pessoas de uma forma diferenciada e você é responsável por me fazer aprender também porque uma vez que eu vou estar refletindo pensando relembrando as minhas histórias o meu passado as experiências relembrando aquilo que eu vivi para trazer para você eu estou aprendendo aprendendo também você está me fazendo aprender cada vez mais olhar para até mesmo algo que aconteceu que às vezes não foi muito legal de uma forma positiva porque tem erros que a gente comete que a gente aprende também e até aproveito para dizer se você às vezes não gostou de alguma coisa que eu falei que você aprenda com isso também aprenda a não fazer igual quando você for fazer seu vídeo então me analise e até aquilo que eu estou fazendo que não está muito legal isso é importante para você já que você não concorda para você lá na frente quando for fazer o seu próximo vídeo ou o seu primeiro vídeo ou o seu centésimo vídeo ou milésimo que você não faça igual eu estou fazendo se existe algo que você não gosta e as coisas boas que realmente você aprenda então aproveito para agradecer por você estar aqui e vamos nessa jornada conto com você e tenho certeza que nós teremos muita coisa boa a aprender daqui para frente e para quem eu vou falar nesse projeto eu vou falar para pessoas isso mesmo para pessoas pessoas que por iniciativa própria elas fazem elas querem fazer a diferença pessoas que têm atitudes pessoas que fazem a coisa acontecer e o que é empreender para você? até certo tempo eu tinha um conceito do que era empreender empreender para mim pelo que as pessoas falavam era aquela pessoa que tinha uma empresa que abria o seu próprio negócio e tinha ali um empreendimento aquele cara aquele homem aquela pessoa era um empreendedor e empreender está muito além disso eu descobri que desde os meus sete anos eu aprendi eu já vinha aprendendo a empreender com meus pais eu nasci no interior e morava com os meus pais meus pais eram empreendedores e nem disso eu tinha consciência às vezes alguém perguntava para mim assim você tem algum mentor que te ensinou a empreender o que aconteceu com você? quem é seu mentor? eu já cheguei a falar olha eu não tenho mentor que me ensinou a empreender e na verdade eu tinha o meu pai era um grande empreendedor e por eu não saber o conceito o significado da palavra empreender eu pensava que nunca pensei que meu pai fosse um grande empreendedor e depois descobri que meu pai era um grande empreendedor e falando nisso quando a gente fala de fazer a diferença de fazer acontecer hoje a gente vê muito isso nas empresas eu empreendo como dono de empresa desde 2005 e falando agora do outro lado eu penso que falta essa atitude na maioria das pessoas que começam a trabalhar no seu primeiro já no seu primeiro emprego no seu primeiro dia de trabalho e quando eu falo é disso eu lembro do sucesso que eu tive como funcionário a primeira vez que eu tive uma carteira assinada porque eu morei com meus pais até os meus 20 anos depois eu me mudei para Belo Horizonte e comecei a trabalhar como funcionário de uma empresa e com 5 meses eu fui promovido e eu tenho absoluta certeza que eu não fui promovido pela minha capacidade de liderança pela minha capacidade de me relacionar com as pessoas pelo contrário eu tive até muita dificuldade em me relacionar em liderar pessoas no início quando eu fui promovido numa empresa porque eu fui promovido pelo meu caráter pela minha forma de conduzir as minhas tarefas pela maneira como eu empreendia no dia a dia porque eu já era um empreendedor ali empreendedor é aquele que faz aquele que faz acontecer aquele que faz a diferença e deu certo aquilo que eu aprendi com os meus pais um dos valores da empresa da minha empresa é comprometimento um outro valor disciplina são dois valores importantes que eu considero rígidos e necessários então eu era acostumado a levantar todos os dias independente se chovia se fazia sol quando criança já ia pro curral com meu pai tirar leite pras plantações que meu pai também era agricultor e não importava como estava o tempo se estava frio se estava quente a gente tinha que cumprir ali todos os dias o horário tirar o leite da vaca não poderia de forma alguma deixar passar o horário tinha o caminhão que passava lá todos os dias tinha o horário certinho a gente nunca perdeu em anos que eu morei com meus pais a gente nunca perdeu um dia sequer o horário de colocar os latões ali os galões de leite na bancada onde passava os caminhões e esse comprometimento essa disciplina que a gente aprende já desde a nossa infância os nossos comportamentos aquilo que a gente aprende com os nossos pais e não só com os nossos pais eu posso lembrar também dos meus professores eu não sou nenhum expert em português porém eu gosto de português eu gosto de escrever eu me considero relativamente acho que me dou nota 7 em redação e por que será? eu me lembro que todos os meus professores de português eram professores rígidos rigorosos eu não tinha liberdade de olhar para o lado de conversar com um colega muito menos de pensar em jogar uma buchinha num colega e já tinha outras aulas que a gente já fazia mesmo eu sendo um pouco tímido já fazia um pouquinho mais de bagunça talvez rolava uma buchinha quem sabe e agora tinha professores meus professores de português por exemplo todos eles todas as minhas professoras elas eram muito rígidas elas exigiam que a gente fosse muito comprometido então a aula começava se tinha 50 minutos de aula tinha que ter 50 minutos de entrega total e se não tivesse essa disciplina será que eu teria criado um bom hábito dentro da matéria dessas professoras as notas teriam sido boas porque nas outras matérias eu não tinha nota tão boas quanto eu tinha nessas matérias que as professoras exigiam bastante então falando de paz de cultura do que a gente aprende a gente traz isso para o primeiro dia de trabalho na empresa e lá a gente também vai empreender e a maioria das demissões os pedidos de demissões por parte do funcionário ou as demissões feitas por parte da empresa quase a totalidade delas são por comportamento são por cultura e a pessoa às vezes está acostumada na casa dela com a cultura no ambiente que ela vive com os amigos com os colegas com a família e chega na empresa é uma outra casa não é mais a casa dela então ela tem que ter esse entendimento olha eu estou na outra casa qual é a cultura daqui o que eu tenho que fazer de diferente dos meus hábitos normais isso é em caso de desalinhamento de cultura desalinhamento de valores só que tem pessoas que são criadas que crescem num ambiente onde os padrões de comportamento são um pouco mais rígidos que chegam numa organização eles tem mais facilidade de se adaptar à cultura de muitas das organizações talvez quase todas elas e eu pude ser promovido em pouco tempo numa empresa pela minha qualidade pela pela qualidade da execução do meu trabalho nas tarefas do dia a dia então é algo que hoje deveria acontecer com toda pessoa que vai trabalhar no seu primeiro emprego primeiro dia de trabalho comece empreendendo comece fazendo a diferença comece trabalhando como se fosse pra ele porque é assim que vai ser recompensado é assim que vai subir os degraus e quanto mais for essa vontade de fazer a diferença mais aceleração vai haver na subida desses degraus ah Marcos mas eu já trabalhei numa empresa dei meu sangue suei a camisa e não fui recompensado não sei talvez você colocou fez o seu depósito lá e você não esperou o momento certo que poderia ser recompensado do saque e desistiu antes da hora e às vezes pode acontecer também o mundo não é 100% justo pode ser que a gente vá trabalhar em algum lugar a gente faça algo tenha as melhores intenções faça a diferença e de repente aquele lugar não é pra gente a gente tem que ter o discernimento e talvez mudar fazer a mudança não ter medo de tomar a decisão porque uma decisão errada às vezes ela é menos prejudicial do que uma indecisão porque a indecisão você vai ficar ali a vida toda indeciso e nunca vai descobrir né se você nunca vai descobrir um novo caminho e às vezes errando olha eu errei mas eu já testei isso aqui não é pra mim eu vou pro próximo então vai testando erra descobriu que não era o correto e vai para o próximo degrau e uma coisa eu posso praticamente garantir se você for um empreendedor cara que faz realmente uma pessoa uma mulher que faz acontecer trabalhando numa empresa como funcionário você também será terá sucesso na sua vida quando você for escolher optar né se você realmente optar em abrir o próprio negócio um dia e se você for um mega nessa subida desses degraus das promoções das recompensas encolher aquilo que semeou se for um mega empreendedor funcionário será um mega empreendedor dono do próprio negócio ou vai continuar sendo um mega empreendedor como funcionário porque muitas pessoas preferem continuar trabalhando como funcionário mesmo tendo capacidade tendo competências para desenvolver o próprio negócio não querem assumir grandes responsabilidades que quem abre o CNPJ passa a ter e a pessoa acaba escolhendo olha eu quero continuar tendo senso de dono como se a empresa fosse minha mas trabalhando como funcionário ok são escolhas agora se faz opção em abrir um negócio se foi uma pessoa comprometida disciplinada determinada já vem lá de trás melhor ainda se desde a infância se já vem nessa constância de comportamento a tendência realmente é que quando abrir o próprio negócio que as coisas realmente deem certo não participará daqueles índices da maioria das empresas que abrem fecham logo muitas delas nos primeiros seis meses três anos poucas vão para o amadurecimento e se teve sucesso se foi comprometido vestindo a camisa de uma empresa como funcionário eu tenho quase a certeza isso não é uma ciência exata porque mesmo uma pessoa tendo competência às vezes pode ter um problema não significa que todo mundo que quebrou um negócio que fechou um negócio ou que desistiu seja incompetente mas as chances de darem certo elas vão ser muito maiores muito maiores isso se explica eu comecei a empreender no meu próprio negócio em 2005 abri um negócio juntamente com o meu sobrinho a área de atuação era dele eu nem conhecia o mercado ele atuava na parte industrial e eu fui um pouco generalista fui atuar na parte de vendas comercial e voltava também para ajudar na produção às vezes dormia na empresa porque são chamados valores olha só a constância vem lá de trás o comprometimento fui lá entreguei disse para o cliente que eu entregaria para ele na data X e às vezes chegava 18 horas 19 horas não havia terminado a produção ainda daquele cliente que precisava de receber o produto no outro dia e o que a gente fazia trabalhava até as 22 23 0 horas e às vezes dormia na empresa porque embora para casa para voltar às 3 4 da manhã de novo não fazia muito sentido e isso é comportamento esse comprometimento eu tive como eu tive trabalhando com os meus pais desde novo como já falei anteriormente independente sol ou chuva tinha que estar ali pontualmente tive como funcionário e estava preparado para poder segurar ali as dificuldades que existiam numa empresa porque quando comecei a empreender eu escolhi uma área de serviço talvez uma coisa menos complexa foi uma indústria e uma indústria ela tem várias empresas dentro dela é logística produção comercial e por aí vai então esse preparo essa essa rigidez da cultura pessoal dos valores fez com que a empresa pudesse passar por momentos às vezes conturbados porque é normal acontecer em todo negócio e resistir e esse comprometimento fez a gente alavancar não uma vida tranquila porque quanto mais a gente trabalhava mais ia surgindo demandas porque o mercado também aceitou nosso trabalho que era um trabalho diferenciado e 2005 2006 início de 2007 já fomos já começamos numa nova instalação porque tivemos que mudar para um novo galpão houve necessidades e aí necessidades de comprar novas máquinas e a gente não para como empreendedor o início ele é realmente bem enérgico e a gente escolheu realmente acelerar escolheu realmente pisar no acelerador escolheu fazer em um ano que normalmente faria em três certo? errado? não sei talvez se a gente escolhesse com um pouquinho de mais tranquilidade mais lentidão a gente teria curtido um pouco mais o caminho porque na vida é assim a gente não pode só pensar no destino a gente tem que pensar no destino mas também aproveitar a viagem aproveitar o caminho e a gente acelerou muito abrimos a empresa 2005 2006 final 2006 necessidade de ir para uma nova instalação e a gente aproveitou nós mudamos de cidade e fomos para um novo começamos 2007 no novo galpão e 2007 foi um ano de crescimento era aí o terceiro ano da empresa 2008 me lembro muito bem 2008 nós tivemos um grande baque porque nós passamos por um processo é é de tivemos um um dos maiores clientes que a gente tinha é inadimplência a gente não recebeu e isso foi difícil porque para quem está começando um negócio não é fácil né e 2009 nós continuamos ali no crescimento 2010 é a empresa já estava de uma forma mais tranquila já era aí a gente já entrava no quinto sexto ano é de empresa eu me lembro bem que nesse ano 2010 foi o primeiro ano é que eu fui para uma faculdade porque eu saí do interior em 98 aos meus 20 anos de idade e eu não tinha tempo para fazer faculdade e também não tinha dinheiro porque faculdade era muito caro e passar por uma uma faculdade federal era muito difícil também e eu trabalhava durante o dia no emprego e à noite eu fazia é um complemento eu entregava pizza numa pizzaria então optei realmente em trabalhar juntar uma graninha para ver se alavancava mais rápido e não tive tempo para estudar e se eu tivesse estudado seria bom né quando comecei a trabalhar por conta própria ter empresa se eu já tivesse feito faculdade seria bom mas eu não tinha feito então foi tudo muito na raça muito na prática em 2010 eu me lembro que foi um ano tranquilo onde eu pude realmente começar os meus estudos faltou um pouquinho de paciência porque você vai para uma sala de aula onde os alunos são mais novos do que você muitos deles acabaram de sair do segundo grau e eu já já empreendia é há muito tempo né eu já tinha já tinha cargo de coordenação desde o final de 2000 desde o final de 98 então 12 anos depois uma pessoa já com vivência em gestão de pessoas em liderança que já tinha aberto a própria empresa paciência que os professores tiveram que ter comigo né porque a gente fica um pouquinho mais chato e os colegas também ainda bem que tiveram então 2011 2012 e teve ano que a gente cresceu 150% a empresa estava realmente numa escalada muito grande através da intensidade que a gente colocava no negócio muita intensidade e aí funcionários entrando também deixou de ser que era empresa familiar e começa a ser uma empresa com escopo 2012 começava a ganhar um escopo comercial primeiro coordenador comercial e ali a empresa realmente ganhava um corpo com máquinas muito mais sofisticadas não me lembro ao certo aqui mas eu penso que 2012 já não existia mais nenhuma máquina daquelas que a gente havia comprado para começar a empresa em 2005 já eram máquinas todas já novas então a empresa realmente nós tivemos um crescimento muito grande e aí e aí Legenda Adriana Zanotto